Você está pensando em colocar porcelanato na sua casa e está em dúvida entre tantas opções? Meu nome é Jaqueline Cieberti, sou arquiteta e neste vídeo eu vou falar para você sobre o porcelanato. O porcelanato é uma mistura de porcelana e outros materiais que vão a uma queima de até 1200 graus. O resultado disso é um material com cor uniforme com alta resistência a manchas e riscos. O porcelanato pode ter três tipos de acabamento, polido, natural ou esmaltado. O porcelanato polido é o mais conhecido, é aquele bem brilhante. Ele tem esse acabamento porque ele passa por um polimento. Ele é indicado para salas e quartos. Quando molhado, ele fica muito escorregadio, por isso ele deve ser utilizado em salas ou quartos. Esse aqui é um exemplo de porcelanato polido. Este é escuro, mas ele pode ter diversas cores. Esse aqui é o porcelanato natural. Ele passa por menos etapas produtivas, mas ele é igualmente resistente. Por ter esse acabamento, ele pode ser utilizado em áreas de grande circulação. O porcelanato esmaltado recebe uma camada de esmalte. O seu acabamento pode ser de diversas formas. Liso, acetinado, polido, rústico ou com relevo. Possibilitando diversos usos em diversas áreas. Os porcelanatos, além de serem utilizados nos pisos, eles podem ser utilizados nas paredes. Imitando pedras, por exemplo. Os porcelanatos podem ser utilizados para fazer bancadas em cozinhas, banheiros e lixos. O uso da bancada como porcelanato, ele tem uma desvantagem. A emenda pode ficar aparente. Porém, se você encontrar uma pessoa bem cuidadosa para executar, ele consegue disfarçar essa imperfeição. Uma dúvida muito comum sobre os porcelanatos é a respeito das bordas. Elas podem ser retificadas, que é aquela que é bem retinha e o rejunte fica bem fininho. E aquela que é arredondadinha ou bold. Porém, o rejunte fica um pouco maior. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigada por assistir. E eu te vejo semana que vem aqui no canal. Lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.